A banda nasceu em Brasília com o nome Nativus. Foi fundada em 1996 por Alexandre Carlo que, na época, era estudante. Figurou no circuito universitário da capital federal e destacou-se na cena local, até que surgiu a oportunidade de gravar o primeiro CD no Rio de Janeiro. Daí pra frente, a história da banda rumou para caminhos que os próprios integrantes jamais imaginaram trilhar. Atualmente, com nove CDs e três DVDs lançados, o Nath Routes tem uma história de sucesso que pode ser contada a partir de sua discografia. É o que faremos a seguir, passando por todos os álbuns da banda e relembrando todas as canções que figuraram entre as mais tocadas nas rádios do Brasil e que estão na cabeça e no coração da galera. O disco que carregava o antigo nome da banda, Nativus, saiu em 1997, de forma independente. E foram três faixas que abriram as portas para o mercado fonográfico e tornaram o grupo conhecido em todo o Brasil, Liberdade pra Dentro da Cabeça, Deixe o Menino Jogar e Presente de um Beija-Flor. A gravadora M se interessou pelo disco e tratou de lançar a banda de reggae do Cerrado a nível nacional, com força total. O resultado vendeu tanto que alcançou o número de disco de platina e vieram as primeiras turnês, de norte a sul. Em 1999, já rebatizada de Nath Routes, saiu o disco Povo Brasileiro, que veio para confirmar que a banda não seria apenas um sucesso passageiro. A produção foi assinada por Liminha, e mais uma vez, o Nath Routes conseguiu emplacar canções entre as mais tocadas nas rádios brasileiras. Os hits Eu e Ela, o Carcaraia Rosa, meu reggae a Routes, caíram na boca do Povo e o álbum conquistou o disco de ouro. No ano de 2001, o lendário Tom Capone assinou a produção do disco Verbalize. A faixa título, assim como Andei Só, ficaram no topo das paradas das rádios brasileiras durante muito tempo. Com este disco também vieram os primeiros shows fora do país. Mais um disco produzido por Tom Capone que vendeu igual ao anterior, 4, de 2002, marcou a fidelização dos fãs do Nath Routes. A estética e a sonoridade do reggae Routes somado a elementos da música popular brasileira marcaram a identidade musical do grupo. Bob falou, Nath Congo e Leve Com Você foram as faixas mais estouradas. Em 2005, a banda encerrou o contrato com a M e voltou a ser independente. A cultura underground jamaicana foi saudada no disco Nossa Missão, que trouxe a sonoridade Dudu. A produção foi assinada pelo próprio Alexandre Caro, vocalista e principal compositor do Nath Routes. E mesmo sem uma grande gravadora por trás, a faixa Quero Ser Feliz Também foi para o primeiro lugar nas rádios brasileiras. E o clipe de Não Chore Meu Amor, com a participação de Lirinha, foi um enorme sucesso de visualizações. Para comemorar 10 anos de Nath Routes, em 2006, a banda lançou seu primeiro CD e DVD ao vivo, gravado no Credit Card Hall, em São Paulo. Nath Routes Reggae Power, a única faixa inédita do repertório, virou mania nacional e o lançamento conquistou o prêmio DVD de ouro. A turnê de divulgação do Nath Routes Reggae Power bateu recordes de público no Brasil e no exterior. O álbum Hassama saiu em 2009, produzido novamente pelo Alexandre Caro e mexado em Londres pelo lendário Médio Professor, um dos maiores representantes do dub jamaicano. A sonoridade chegou mais moderna aos ouvidos dos fãs. Em 2012, a banda voltou com mais um projeto ao vivo, o CD e DVD acústico no Rio de Janeiro. Este lançamento celebrou os 15 anos de carreira da banda com um registro num visual de tirar o fôlego o mirante Dona Marta e foi indicado ao Grêmio Latino 2013 na categoria Melhor Álbum Pop Contemporâneo Brasileiro e alcançou o DVD de platina. Em 2014, a banda se manteve forte na estrada, tendo passado por todo o Brasil, Argentina, Chile e Portugal com o repertório do acústico. No mesmo ano, lançou o DVD e CD no filter, gravado ao vivo e que trouxe a espontaneidade de um registro não programado. Em 2015, uma grata surpresa, uma pesquisa do Spotify notificou que o Nat Roots está na frente de Tom Jobim na lista de artistas mais escutados no exterior. Em 2016, a banda marcou um novo capítulo no reggae nacional ao lançar o DVD e CD Nat Roots Reggae Brasil. Este trabalho conseguiu reunir de forma inédita os maiores astros e estrelas do reggae nacional e da música brasileira pop. O inesquecível show gravado em Salvador contou com Gilberto Gil, Edson Gomes, Ivete Sangalo, Tony Garrido, Cidade Negra, Saulo Fernandes e DM de Boa, Armandinho, Marcelo Mira, Almadim, Zeider Pires, Planta e Raiz, Hélio Brentes, Ponto de Equilíbrio, Tati Portela e Sander Frois, Chima Roots, Duda de Amba, Marceleza, Mascavo, Edu Ribeiro e Cine Calmon. Todos estes artistas se reuniram para entoar um repertório que conta a história do reggae feito no Brasil. Em 2017, o sétimo disco de estúdio, Índigo Cristal, foi lançado no dia 04 de agosto, data em que a banda iniciou uma grande turnê pela América Latina. A mais recente turnê passou por Chile, Uruguai, Argentina, México e Paraguai, com datas esgotadas e agora segue Brasil afora. No final de 2018, lançou o novo álbum com o título de E-Love, com participações de Gilberto Gil e Tiardim.